Outra vez Outra vez Outra vez Aí não vai mais Outra vez Aí não vai mais Outra vez 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 Coma mais um limão que você tem capão Comam mais um limão que você tem capão Coma mais um limão que você tem capão Fui no Padote na casa do Galho E um rango enorme açaí O papo que foi crescendo, toda a luz e o pão-pia Com o rio, caiu o pão-pia A desabarra tinha na mão, e o cara da viola Com o berriga e o pão-pão no chão E a população e gritava Que toma mais um limão 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 Que toma mais um limão